Olá, estamos aqui na nossa terceira aula aqui do curso Iniciante Avançado, módulo 1. Vamos agora para o modo 3, que é o modo freio. Vamos fazer o mapa 1. Começando aqui, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Mapa 2, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Mapa 3, Mi, Ré, Dó, Si, que agora é descendente, Lá, Sol, Fá, Mi. Continuando aqui, essa região, porque ela é mais confortável, né? Mapa 3, você pode fazer aqui o Lá, Sol, Fá, Mi também. Tem esse Fá aqui, essa opção. Mapa 4, descendente dessa região, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Agora vamos para as notas do acorde. Notas do acorde, terceiro grau do campo harmônico, é Mi menor com o sétimo. Então, você vai pegar aqui o Mi, Sol, Si, que é a quinta, e Ré, que é a sétima. Mapa 1. Mapa 2, Mi, Sol, Si e Ré. Tá, uma região legal aqui, ó. Você pode fazer com o segundo dedo para pegar a velocidade. Mapa 3, mas tem outra opção ainda no mapa 2, você pode pegar o Mi aqui. Mi, Sol, Lá, Si, né? Mi, Sol, Si e Ré, que é mais confortável. Mapa 3, descendente, né? Ré, Si, Sol, Mi. Mi, né? Descendente agora sendo Ré. Ré, Si, Sol, Mi. Esse é o mapa 4. Agora vamos para o intervalo de terça, né? de modo frígido. Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Mi. Ré, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi. Intervalo de terça, Mapa 3, descendente, intervalo de terça. Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi. Acabei aqui no Ré, Mi. Mapa 4, descendente. Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi. Agora vamos para o intervalo de tríade, né? Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá, Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi. Então quando é tríade, o mapa, ele estende, né? A gente muda um pouco, vem para cá, por causa das tríades. Mapa 2 da tríade, né? Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá. Então a gente vai até aqui no Si, que é o máximo que podemos ir embaixo de seis cordas. Você vai ter mais opções aqui nessa região na corda Dó. Descendente, mapa 3 de tríade. Mi, Dó, Lá, Ré, Si, Sol, Dó, Lá, Fá, Si, Ré, Sol, Mi, Dó, Fá, Ré, Si, Ré. Agora mapa 4 dessa região, Mi, Dó, Lá, Ré, Si, Ré, Sol, Mi, Dó, Lá, Fá, Lá, Fá, Ré, Sol, Mi, Dó, Fá, Ré, Si, Ré. Vamos para as combinações, um 4, um 5, descendente. Mi, Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, Lá, Si, Ré, Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Mi, Dó, Ré, Lá, Si, Ré, Si, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá. Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Mapa 2. Mi, Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, Lá, Si, Ré, Sol, Lá, Si, Ré, Si, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá. Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Dó, Si, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi. Descendente, mapa 3, um 5. E fechamos no Mi, mapa 4, um 5. Mi, Ré, Dó, Si, Ré, Dó, Si, Ré, Si, Rá, Si, Rá, Sol, Si, Rá, Sol, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó. E fechamos aqui no Mi. É isso aí, fizemos todos os mapas. Agora é a hora de fazer dentro do metrônomo. Tempo semínima. Depois vamos para o tempo cocheia. Depois vamos para o tempo semicocheia. E vamos fazer o mapa 1, que é o modo. Depois vamos para as notas do acorde. Depois vamos para o intervalo de terças. Depois vamos para o intervalo de tríade. E depois as combinações 1, 4, porque é ascendente. E o 5, porque é descendente. Lembrando que esses números são graus. Então vamos para o intervalo de tríade. E depois 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 vamos para o intervalo de tríade. E depois? 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 É isso aí. Terminamos mais um modo. O modo 3. Então treine o modo 1 que é o modo Jônio. O modo 2 que é o modo Dórico. E o modo 3 que é o modo Free. Treine eles com o metrônomo. Cada vez mais rápido é melhor ainda. Tá ok? É isso aqui. Foi o Messias Vez. Professor de Contrabaixo.